Crise no Fluminense. Torcedores tricolores foram para a porta da Escola de Educação Física do Exército, na Urca, onde os jogadores treinavam para protestar contra as derrotas do time na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Nós já tínhamos mostrado aqui que eles estavam tentando fazer greve, estavam irritados com a questão da segurança também. Vamos à reportagem. Depois da eliminação da Copa do Brasil, da goleada sofrida dentro do Maracanã no Campeonato Brasileiro e das declarações feitas pelo atacante Fred nas redes sociais, alguns torcedores indignados protestaram. Nos cartazes, palavras de revolta. Eles pediam a saída de Fred do clube depois de serem chamados de vagabundo pelo jogador. A gente passando por todas as dificuldades que a gente passa, falar uma isneira dessa. Mas a gente está aí, a gente está aí e vai mostrar para ele que o torcedor do Fluminense não é isso que ele está pensando. Não é vagabundo, nós somos trabalhadores, nós somos honestos e a gente quer respeito com o nosso clube. Queremos um time de operário que honra a camisa do que esses mercenários sem sangue. Todo mundo aqui é pai de família, trabalhador. A gente ama esse clube aqui, eles vão sair e o Fluminense vai sair para sempre. Depois do treino, o time saiu escoltado por policiais. Os torcedores cercaram o ônibus e bloquearam a rua da tentativa de impedir a passagem do veículo com os atletas. O que é boia? O que é boia?